792-00 Ligue-se, senhor prefeito, senhor prefeito, você vai falar comigo agora Você que é meu fã, liga agora Está no churrasco, tem que estar na sua casa dormindo, tem que acordar Liga agora para você confirmar Senhor prefeito, liga agora Eu vou te atender, está no churrasco, está no meu nome Pode ligar, é 11-3663-5107 11-3663-5107 11-3663-5107 Não, 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 não Não, não É esse não 3-3663-5107 Viu? Você vai ligar Que número que é? 3-3663-5107 Estou bem Você é tudo sabe do jeito que ela é meio forte Ela falou três vezes o telefone A Lisa A Lisa, meu irmão, ela está na minha Olha, também, imagina Foi uma coisa que eu sou novinha, né? Comecei no fã até agora Tem uns 5 anos É o presente 21, né? 27, não, depois 27, 24 anos de maneira É, eu comecei com o fã infantil Eu comecei com o fã infantil Você é fã infantil Não Inclusive, agora, passando o fã infantil Normalmente para o sexo É? É, mas não, eu não saí E não tem pretensão nenhuma Isso é tudo Não Não